E as vendas do comércio varejista cresceram 0,2% em março, na comparação com o mês anterior. A receita nominal do setor, que é a diferença entre receita e despesas, foi positiva em 0,3%. Apesar da alta, seis das dez atividades pesquisadas pelo IBGE registraram desempenho negativo, como artigos farmacêuticos, móveis e eletrodomésticos.